Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje em nosso seminário de astrofísica, nós vamos falar sobre como nascem os planetas. Então vamos lá, como nascem os planetas. Muito bem, nós vimos ontem, ontem, quando nós estudamos a formação das estrelas, o processo, os planetas formam de maneira muito parecida com o Sol. Geralmente formam juntos, nascem juntos, em geral. Então, hoje nós vamos falar da formação como nascem os planetas. Por exemplo, quando um grande sistema solar vai se formar, um Sol vai se formar, o Sol nunca se forma, uma estrela nunca nasce sozinha. Ela sempre gera um monte de porcaria ao lado dela, que nós vamos tentar entender. Nós vamos pegar uma grande nuvem de matéria aqui, de material, em grande parte hidrogênio, mas misturada a esta massa gasosa, nunca tem só hidrogênio. Nunca tem só hidrogênio, tem um monte de coisa. Às vezes, em muitos casos, tem até os 92 elementos da tabela aqui, dentro dessa massa gasosa, cuja quantidade de hidrogênio é maior. Então, todas as vezes que um sistema, por forças atrativas que nós estamos usando pela lei de Newton, ele começa a se agrutinar, então há um fenômeno assim, preste atenção. À medida que uma parte, por exemplo, uma parte desse núcleo que começa a se condensar, vocês vão entender que essa massa gasosa, devido à queda, os corpos começam a cair, começam a criar, e muitos corpos que estão aqui, muito longe, que começam a se formar aqui, não é só ali que começa a se formar, começa a se formar um monte de coisa aqui, começa a se formar um monte de coisa, vai aglutinar em vários pontos. E esse aglutinamento faz com que, à medida que isso aqui cresça, isso aqui começa a atrair. E, ao invés dele cair lá, ele começa a girar. Todo o sistema começa a girar. Começa num ciclo rotativo. Certo? É como quando você joga água na pia, necessariamente a água roda. Ela está parada. Ela começa a rodar. Então, você tem uma massa gasosa, à medida que uma força lá no centro começa a criar um buraco, tipo um buraco gravitacional, né? Ela começa a atrair e todo o sistema começa a girar. A massa gasosa toda começa a girar. E a massa gasosa em rodopio, ela começa a aglutinar material aqui. E esse material começa a girar e circular ao redor da estrela. E por isso, por exemplo, no nosso sol, nós temos o sol e mais nove desses corpos e mais as luas, que são formadas ao redor dos próprios planetas, né? Você vê Júpiter, Júpiter, tem mais de 70 lua. Descobertas. Você está entendendo? Então, o processo é simples. É igual o que nós discutimos ontem. Você tem um monte de matéria, essa matéria, no caso da Terra, no caso do planeta Terra, que é um planeta, porque nós vamos ter vários tipos de planetas. Nós temos os planetas gigantes gasosos, que são, na verdade, estrelas que não deram certo. Você pega Júpiter, ele tem a mesma composição química do Sol. Tem tantos por cento de hidrogênio, tá? Tudo lá, quase a mesma composição química. E não acendeu. Não acendeu, porque como eu mostrei antes para vocês, né? Não teve massa suficiente para gerar uma temperatura em seu núcleo muito forte. Para dar reações termonucleares. Bom, então, eles ficam esses gasosos apagados, né? Urano, Netuno, certo? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os gigantes gasosos do nosso sistema. Se Júpiter fosse um pouco maior, por exemplo, ele acendia e ele tinha um segundo Sol. Seria um sistema binário aqui. Um Sol girando ao redor do outro Sol, que é o nosso Sol. Agora, no caso dos planetas que nós chamamos sólidos, né? Acontece assim. Muito material que nós chamamos que não são gases, vão se formando. Então, você pega, né? O material começa a cair, começa a ser atraído. Ok? À medida que ele vai atraindo, vai acontecer, sim, mesmo sendo gás. Devido à pressão, a temperatura lá no núcleo vai aumentando muito. E, geralmente, como nós temos uma massa líquida incandescente, que começa a se formar, quando o planeta esquenta muito, ele derrete todas as coisas. A temperatura vai para cima de mil graus. Lá no núcleo, seis, sete, milhares de graus lá no núcleo. Derrete qualquer material que você pensar. Então, o nosso núcleo da Terra, por exemplo, à medida que o material foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi esquentando, esquentando e começou a derreter tudo. Até a superfície da Terra era magma total. E no início de um sistema solar, no início da formação do planeta, nós temos um período que nós chamamos de grande instabilidade e demora, às vezes, milhões de anos. Essa instabilidade. Porque tem muito material no sistema solar, muita rocha, muita pedra, que começa a cair. Começa a cair. Certo? A gente chama de bombardeio primário. Então, a Terra começa a ser bombardeada por asteroides. E aqueles asteroides grandes batem, rebentam tudo. E uma massa extremamente quente, aquecida. Nós não tínhamos superfície, nem tínhamos atmosfera. E tão quente que era a superfície do planeta. Mostra aí uma foto de um planeta. Olha, planeta com a superfície totalmente derretida na sua formação. Planeta jovem de superfície derretida. De crosta derretida. Ou seja, não tem uma crosta sólida ainda. Tudo é magma. Então, é claro que nessa formação, nessa formação, todos os corpos mais pesados, mais densos, vai para o centro. Vai afundando. Vai afundando. Então, tudo que é metal, por exemplo, ferro, níquel, cobre, ouro, chumbo, todos esses materiais vão estar, eles afundam e vão lá para o núcleo. Se você soubesse quanto ouro tem no núcleo terrestre, você não tem noção. E agora você me pergunta, mas é por que a gente... Ah lá, ó. É assim que é um planeta na fase onde a sua superfície é totalmente magma. Na fase jovem do planeta. Ele é totalmente... Não tem superfície. se pisar, lá é magma, ela se afunda. Quente, aquecido. All right? Bom, e a maior parte dos planetas são assim na sua formação, jovem, na sua juventude. Tá? Porque o sistema não tem como trocar calor com o meio externo. Ele não está em contato com nada, ele está no espaço, ele não toca calor. Só por radiação, mas por radiação é muito pouco. Certo? Então o planeta fica quente por milhões de anos. Milhões de anos ele fica com a superfície quente. E à medida que o tempo vai passando, esses bombardeios vão diminuindo, o sistema solar começa a ficar mais... Como é que a gente faz? Mais clean. Como dizem os ingleses, mais limpo. Tudo que tinha que cair, já caiu em Júpiter, já caiu na Terra, sabe? Não tem quase asteroide para cair mais, como na nossa fase hoje, por exemplo, né? Então, raramente cai um objeto. Quando cai, são coisas pequenas, nada de coisa grande, desastrosa. Que podia mudar a face do planeta sempre. Então, o planeta começou a esfriar. A Terra, no caso, a formação da Terra, ela começou a esfriar. E aí, quando ela começa a esfriar, a parte superior dela começa a endurecer. Certo? Mas só, só, até uma certa profundidade. Ok? No caso da Terra, no caso da Terra, quando a Terra começou a esfriar, isso demorou milhões de anos para isso acontecer, para a crosta da Terra se formar, milhões, aí nós formamos uma crosta que hoje está com aproximadamente uns 100 quilômetros, ela é variável, né? Varia de 80, 100, 120, 150, independente do lugar. Certo? Tem lugares que a crosta é mais estreita, o vulcão fica direto. Esse magma vaza direto para a superfície. E aqui, tudo aqui é magma. E quanto mais você vai descendo para o centro, mais quente vai ficando. Ficada a pressão. Pressão, aumento de temperatura. Tá? Então, os cientistas calculam que nós temos uma crosta, nós temos um outro, um outro chamado manto, tudo aqui é um manto, tudo derretido, rocha derretida, e aqui nós temos um que nós chamamos de manto interior, depois nós temos um núcleo exterior, depois um núcleo interior lá. Provavelmente, esse núcleo seja mais contido de ferro e níquel. É um dos mais pesados que tem, que vai para o fundo. Agora, Laércio, como que você me explica que a gente mineira ouro aqui, prata, pratina? Por que que nós fundou? Essa é a pergunta inteligente a se fazer. Porque, quando, todo esse material ouro que a gente acha hoje, toda a pratina, todos esses metais preciosos, ferro, tudo isso aí, veio de impactos tardios. Ou seja, a terra já tinha formado uma crosta, e aí esses meteoros começaram a cair, meteoro de ouro, meteoro de prata, e esses objetos ficaram na superfície e podem ser minerados hoje por nós. Mas não na origem da formação, é bem depois. A água também veio de fora. Ela veio trazida por cometas. Muitos cometas começaram a impactar na Terra e cometas totalmente de água, de gelo. Eles impactavam e iam derretendo com a temperatura que formou os oceanos. não é? Então, a água no nosso planeta, ela veio de impactos tardios, que não poderia vir na fase quente que virava vapor. morre. Então, por isso, eu quero que vocês entendam uma coisa, jovens manseiros. Um planeta para se estabilizar e poder ter formas de vida na sua superfície, bilhões de anos para isso acontecer. A nossa Terra, ela demorou um bilhão de anos para formar a crosta. 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 A gente tem que... A palavra é essa aqui, é duro de pronunciar. É. Crosta. Terrestre. Crosta. A gente tem... Ela fala crosta, a crosta, a gente tem que sair errado mesmo. Então, a crosta terrestre demorou... Quanto tempo demorou para endurecer, formar a crosta terrestre desde o nascimento do planeta? Procura aí, Moisés. Para vocês verem. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Como é que as pessoas podem falar que os pleidianos avançados vêm das pleias? é uma bobagem, porque o sistema das pleias, as estrelas são muito jovens lá. 100 milhões de anos de idade tem as pleias. Não daria tempo suficiente para ter nenhum planeta habitável, porque todo o sistema está em formação primária, na fase primária, caindo por cair o tempo todo, o sistema, sabe? Inclusive, por exemplo, o nosso sol, quando o nosso sol nasceu, ele fazia parte de um sistema parecido com as pleias, tinha muita estrela perto, ele estava numa mesma nuvem e, como faz muito tempo, eles foram se espalhando, tal, e o nosso sol perdeu os irmãos, as amigas dele, que se formaram por perto, já estão longe daqui. Mas as pleias não estão tudo juntinhas ainda. E as pleias têm um aglomerado com mil estrelas ali, que se formaram da sua mesma nuvem original. Você vê, uma mesma nuvem gasosa pode formar milhares de estrelas. Ela pode dar origem a milhares de estrelas e muitos planetas orbitando essas estrelas. Então, 800 milhões de anos, praticamente um bilhão de anos para formar a corça da Terra. Entendeu? Para gerar a corça. Então, é muito complicado. O planeta fica muito tempo, um bilhão de anos, atrás. No primeiro, 800 milhões de anos que se formou a crosta. Depois, teve muitos milhões de anos para se estabilizar, para ter oceano, começar a ter oceano. Sabe? Entendeu? E é interessante que a vida começa no mar sem ter oxigênio na superfície da Terra. Sabia? Quem botou oxigênio na atmosfera da Terra foi os plânctons. Foi as plantas aquáticas. Que começou a gerar oxigênio e mandar para a atmosfera. Depois, antes de ser humano vir aqui, aí os répteis, os peixes começaram a dar um rolê lá fora. Vamos dar um rolê na superfície. Vamos criar uma perninha e vamos dar um rolê na superfície. Acho que estava meio legal o negócio. Você está entendendo? Vieram as plantas primeiro, né? Depois vieram os animais terrestres. Depois vieram os animais voadores. Sabia que tinham répteis voadores? Tinha um... Não é pássaro, hein? Tinha um réptil voador chamado Pterodactylus. Ele tinha uma envergadura de asa de 10 metros. E era um dinossauro. É um tipo de dinossauro voador. Aquela asa grande. Parece um morcegão que tem a perninha aqui no meio também. Pode ver. Mostra um Pterodactylus ali. Pterodactylus. Pterodactylus. Dactylus significa dedos curto. Dactylus, né? Pítero. Muito legal. Pterodactylus eu adoro. Eu acho bacana pra caramba. Eu gostava de pilotar um. A gente senta no pescoço e vai pilotando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá que legal. Olha lá. Os Pterodactylus eram muito gigantes. Muito gigantes. Esse período já tinha oceano. Esse período já é no Cretáceo já. Isso aí é no Jurassic. Isso aí já é agora. A coisa de 300 milhões de anos atrás. 300, 400 milhões de anos atrás. Não pode falar antes. A Terra, ela tem toda a fase geológica. Ela demora 3 bilhões de anos pra ter geologicamente habitado. Como é que você pode falar que os caras vêm das playas? Astrofisicamente falando, não tem sentido. Um sistema demora milhões de anos pra se estabilizar. Até bilhões. Pra superfície de um planeta ser adaptável e ter forma de vida. Entendeu? Então, pode mudar esse disco aí que os contatados foram enganados pelos ETs. porque os caras não entendem nada de física. O que ele vai falar que ele vem de outra dimensão, de outra realidade? Não tem nem como falar. E tem que falar de uma coisa que ele desconhece, que está aqui pertinho, que você vê todo dia. Não tem que falar de eu vir lá da ponta da galáxia e nunca vi Instagram de lá. Bom, então, na verdade, os sistemas planetários, eles se formam dessa maneira aqui. Por exemplo, aí, como que um planeta se torna habitável? Por isso que eu falei pra vocês. Tem várias condições para um planeta ser habitável. A pergunta é, por que, professor, que tem corpos celestes que não são esféricos, redondos? Né? Tem. Qual as condições para que um corpo celeste não seja plano? Igual a Terra. Né? Por exemplo, os astrofísicos fazem um cálculo devido às forças de atração gravitacional que todos os corpos vão cair para um centro, a matéria vai caindo, caindo, existe, existe, veja bem, uma massa limite para que um corpo seja esférico. Abaixo disso, não há força suficiente para comprimir de todas as direções e ele se tornar. Então, você pode ter um corpo alongado assim, ó. Você tem, por exemplo, você pega uma lua de Marte. A lua de Marte não é redondinha, é toda fodida. É toda reta, né, melecosa. Bota aí, Phobos de Marte. Os caras veem que é uma lua que não é redonda, não é esférica. Phobos. Marte tem duas luas, chama Phobos e Deimos. Né? São demônios, né? Olha lá. Olha a lua de Marte, como é que ela é. Parece um pedregulho jogado lá. Alright? E é muito engraçado que essa lua, ela gira muito perto do planeta. Ele não é longe, a nossa lua é bem longe, a nossa lua está a 400 mil quilômetros. Ela, assim, você está lá, né, você está com a sua namorada, quer ver o luar, né, seu alicente, em questão de 15, 20 minutos, ela passa na sua cabeça e vai embora. Você sabia disso? Quanto tempo Phobos demora para dar uma volta em Marte? Vamos ver se sai esse dado aí. E você vê que ele não teve massa suficiente para se tornar um corpo esférico. agora a nossa lua ela é muito grande, a nossa lua é fora do comum em termos de lua. Lua são todos os corpos serés que giram ao redor de planetas. Eles são chamados de luas. Música Música Amém.